Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, qual é a necessidade de ser tanta pressa, de ser tão imediatista? Qual é a necessidade, cara? Os caras tão cobrando do Hendrick coisa que os caras cobram de um centroavante de 25, 26 anos. Cara, ainda é um moleque em formação. O Hendrick tem todo o talento do mundo, mas ainda tem 16 anos. Os caras tão cobrando ele há nove jogos sem fazer gols. Cara, ele ainda tá em formação, cara. Novamente, eu vou falar uma coisa que eu falei aqui no outro vídeo. Pode ter certeza, pode ter certeza, como um mais um é dois. O Real Madrid não comprou o Hendrick, não gastou o que gastou nele, pelo que ele é agora. Mas o que ele vai ser no futuro. Porque o Real Madrid sabe que ele ainda é um jogador em formação. E a imprensa brasileira tem que saber disso. Aí eu acho que o Abel Ferreira se estressou de forma justificável. Cara, é paciência, deixa o garoto jogar. Outra coisa, eu já até comentei aqui. Eu acho que o Abel Ferreira, o esquema tático dele, tem certa dificuldade de encaixar o nove. Porque tá tudo bem, olha o que ele ganhou. Olha o que ele ganhou jogando em transição. Nada contra. Cada um se tem o seu estilo. Por exemplo, o Flaco Lopes era um ótimo atacante na Argentina. Eu acho que ele se daria bem em muitas equipes aqui no Brasil. Mas no esquema do Abel Ferreira... Então, cara, eu acho que o Abel Ferreira tá dando tempo porque é o Hendrick. E eu acho que no último jogo ele jogou bem. Se movimentou e tudo mais. Novamente. É 16 anos. 16... O que é que você tava fazendo com 16 anos? Fala pra mim. Cara, é calma. É calma. Aí ele se estressou, deu uma resposta. Até achei a resposta muito nada a ver. Já já eu comento isso aí. A imprensa se estressou porque é aquela coisa. Nada é mais sensível nesse país que a imprensa. Nossa, se falar mal da imprensa, meu amigo. Nossa, os sentimentos ficam magoadinhos. Não pode criticar. O Brasil é o único país que não pode criticar a imprensa. Não pode, não pode. Os sentimentos, os coitadinhos. Nossa, eu tenho a moralidade muito frágil. Falta testosterona nessa galera aí, entendeu? Então, os caras ficam cobrando. Mano, ele é um jogador em desenvolvimento. E eu parabenizo o Abel Ferreira porque o Abel Ferreira sabe disso. Tanto que no ano passado, quando ele era pressionado a colocar o garoto, ele falou, calma. Vamos ter calma. Eu achei que ele foi muito esperto em colocar o garoto quando o título brasileiro já tava 99% encaminhado. Nessa temporada, agora, ele tá colocando no estadual, tá dando minutagem. E é um processo de transição, cara. É um processo que vai um passo de cada vez. Eu acho que o Henrique, por exemplo, ele ainda não tá no corpo, o corpo homem dele ainda, né? É uma coisa que eu acho que ele tem que trabalhar. Ele não pode parar de trabalhar isso, Henrique. Corpo, fortalecer o corpo, ficar forte. Comparam o Vinícius Júnior quando tava no Flamengo e depois ele chegou no Real Madrid. O Rodrigo, o Antony. Tanto de massa que esses caras ganharam. Coisa que eu falo muito do Pedri, do Gavi, ganhar massa. Porque, ó, tá cada vez mais no jogo físico. E ele, que é o 9, que vai trombar com muito defensor doido aí, ele precisa melhor maturar isso. Mas é uma coisa, cara, que aos poucos ele vai se acostumando com o ritmo profissional e o ritmo base é totalmente diferente, cara. São duas coisas totalmente diferentes. Então a galera quer julgar ele, cara, ele ainda é um jogador em formação. E, cara, tem que partir da torcida do Palmeiras proteger esse talento. A palavra já tá vendido. Beleza, mas tem que ter paciência. É uma joia. É uma joia. Eu tinha muito medo, eu fiz um vídeo lá atrás, ano passado. Eu tenho muito medo que essa pressa de colocar, porque ele é fenômeno, ia queimar o garoto. Outra coisa. Já tá vendido, mas você pode quebrar a confiança dele. Porque se joga uma pressão, se joga um peso psicológico, que não faz bem pro garoto. O garoto fica se cobrando, precisa fazer gol, precisa fazer gol, precisa fazer gol. Não, cara, ele precisa render. O Abel Feira precisa trabalhar ele um pouco mais com o time. Obviamente, cara, ainda é um Palmeiras em começo de temporada, campeonato estadual. É paciência, entendeu? É paciência. Mas vamos ver aqui a tiltada na coletiva, né? A tiltada. Não gosto da imprensa, mas eu vou te dar a oportunidade de fazer outra... Pra quem não sabe, o Vinícius Nicoletti perguntou, né? Entendeu? Tá, Natan, tá de gol aí sem fazer gol, mas ele jogou bem nesse jogo, ele jogou bem, né? Se movimentou e tal. Pergunta que eu não vou... Eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo... Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos... Ou a gente deles liga-vos pra vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos... Eu estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Todos os... Não há uma santa conferência de imprensa que não fale desse grande jogador. Cara, isso aqui eu achei que eu acho que, tipo assim, eu acho que o Abel se estressou tanto que ele citou uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver se tá o agente. Eu acho que, tipo assim, qual é a preocupação do agente dele? Pô, já vendi o moleque pro Real Madrid. Eu não preciso mais de promoção boa. Eu não preciso mais do pessoal hypando ele. O moleque já tá vendido. O moleque tá vendido. Entendeu? Então eu achei isso aqui... Achei isso aqui que, sei lá, eu achei que já tava tão estressado. Tão de saco cheio da pergunta que ele citou um negócio que geralmente acontece, mas com outros jogadores. Não com o jogador que já tá vendido. Aí eu... Eu achei que tava tão estressado que se o agente liga pra vocês aí, tudo mais... A gente sabe que... Não falando o caso do Nicoletti, que é até um bom repórter. Mas a gente sabe que tem muito isso, né? Dos agentes ligando pros repórter. Tem, isso acontece no futebol. Mas eu acho que no caso aqui do Hendrick, não tem muito a ver, né, cara? Porque o moleque já tá vendido. O empresário já vendeu ele pro Real Madrid. Ele não precisa mais de promoção boa, né? Não, inclusive... Eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas é... Crescimento. Muito bem. Crescimento. É um... Cara, é passo a passo, cara. Cara, ó... Se os caras tiverem paciência, talvez quando é... Tipo assim... Meio do ano. Reta final de temporada. Você já tem o Hendrick mais pronto. Ajuda o Palmeiras a conquistar alguma coisa. Aí os caras tão... Parece que os caras tão empenhados em queimar o moleque cedo da temporada. Todo santo jogo... Será que não há outras... Por que é que vou ter meteste o Luar? Porque o torcedor quer saber também. Ele é nosso jogador. Por que é que não meteste o Luar 6? Por que é que não meteste o Fabinho? Por que é que não joga... Façam outras perguntas. Me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem. Todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Realmente ele tá com um cara aqui que tá de saco cheio, né, ele, mano? Não vou falar, mano. Tá totalmente tiltado aqui. Totalmente tiltado. Mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. Deixa o garoto estar em paz. Cara, eu concordo com ele, velho. Eu concordo com ele. Deixa o garoto jogar, cara. Deixa o garoto... Mano... Essa pressão, cara, eu acho que só prejudica o garoto. Vai entrar no psicológico do garoto. Pelo que eu vi do Ender, que ele parece ser um garoto muito diferenciado, né? A família ali, ele. Mentalmente falando. Um cara muito focado. Trabalha duro. Mas... Todo mundo é ser humano, cara. Todo mundo tem um limite pra saúde mental. Uma hora ou outra, essa pressão, esse negócio que tem que fazer 30 gols pro jogo, tá? 10 assistências pro jogo. Uma hora afeta, cara. Uma hora tira a confiança do garoto. E, cara... Novamente, deixa o garoto jogar, cara. É 16 anos, talentoso, fenômeno. Deixa jogar. Paciência. É um passo de cada vez, cara. Novamente falando. Podem escrever isso aí no cheque e no banco descontar que vai ter fundo. O Real Madrid contratou o Ender, que não pelo que ele é agora, mas que ele vai ser lá na frente. Lá na frente, quantos anos? Não sei. Não sei. 3, 4 anos? É isso, cara. Entendeu? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.